Olá, dou as boas-vindas ao curso Vídeo com Recurso à Inteligência Artificial. O meu nome é Ania e vou acompanhar-vos neste curso, onde iremos explorar conceitos básicos de inteligência artificial aplicados à criação de vídeo, refletir sobre possíveis desafios éticos associados à sua implementação, analisar exemplos de utilização pedagógica e, por fim, apresentar sugestões de atividades e ferramentas com inteligência artificial. Até já!